Divisão Silábica com Música, projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura e Turismo de Nova Trento, Prefeitura Municipal de Nova Trento, Ministério da Cultura e Governo Federal. Divisão Silábica com Música, esse é o vídeo 2, do total de 3 dessa websérie. O objetivo da websérie é usar o pulso musical, batida, o tempo da música, um elemento que vai aparecer em toda a música, para a divisão das sílabas nas palavras. No capítulo anterior, estudamos o pulso e a batida, o pulso ou a batida, tanto faz o tempo, vamos usar mais o termo batida. Usamos o relógio, o relógio como uma ferramenta para entender o que é uma batida constante, as 60 batidas por minuto da volta do relógio, e o metrônomo, que é uma ferramenta que se usa na música. É o medidor de tempo, a ferramenta que marca o pulso e para treinar, usamos ele para treinar o ritmo. O nosso objetivo nesse segundo vídeo é trabalhar uma série de jogos para dominar a batida. A gente vai fazer um monte de brincadeira aí para dominar o pulso, dominar a batida. Primeiro vamos reconhecer a batida de uma música. Vou pegar uma música natalina de minha autoria, que eu fiz alguns anos atrás, o nome dela é Feliz Natal, ela tem uns dois minutos de duração ali. A gente vai ouvir ela e vai bater palmas na batida da música, no tempo, no tempo dessa música. Tentem acompanhar. Feliz Natal Letra e Música Lampa Kini. Batendo palmas na batida da música. Feliz Natal Letra e Música Lampa Kini. Feliz Natal Letra e Música Lampa Kini. Anjos cantam a minha canção. Feliz Natal, um desejo de sonhos. Feliz Natal, muita paz e união. Feliz Natal, amor e esperança. É o desejo do meu coração. Feliz Natal, um desejo de sonhos. Feliz Natal, muita paz e união. Feliz Natal, amor e esperança. Feliz Natal, é o desejo do meu coração. Narrador em pé com quadro branco fundo. Feliz Natal, uma batida constante a música toda. Ela foi sempre igual até o fim. Não muda. Essa música, ela bateu a 120 batidas por minuto. É um pulso bem rápido. Vamos ver o metrônomo em 120 batidas por minuto. Está aqui o metrônomo. Metrônomo em 120 batidas por minuto. Faça um estudo com diversas músicas. Pegue uma música qualquer e tente encontrar a velocidade. Ou a velocidade específica não precisa, né? Tente achar a batida. Trabalhe em grupo. A turma pega uma música, a outra pega outra. Vai ficar mais fácil para trabalhar. Ok? Vamos para uma série de jogos para treinar nosso ritmo. E acompanhar as batidas. O jogo da bola e da trave. O jogo da bola e da trave, o objetivo dele é bater a palma no tempo correto. Bater palma ou marcar o tempo, de alguma forma, no tempo correto. As regras do jogo são... Regras para o jogo da bola e da trave. Bola e trave. Quando aparecer a bola, eu vou bater palma. Quando aparecer a trave, eu não faço nada. Eu fico em silêncio. Mas eu tenho que seguir o metrônomo. E o metrônomo nunca para. Ela é como uma goteira. Tac. Tac. Ele vai ficar pingando. Pingando o tempo todo. Em que velocidade? 50 batidas por minuto. É esse tempo que nós vamos usar aqui no vídeo. Mas depois, para revisar os exercícios, vai aumentar a velocidade. Vai aumentando de 5 em 5. Até 120. Então, vai contar. O metrônomo vai estar batendo. E eu vou contar. 1, 2, 3, 4. E palma se tiver a bola. Silêncio se tiver a trave. Então, regra 5. Se tiver a bola, bate palma. Se tiver a trave, fica em silêncio. Vamos simular com essa bola e com essa trave aqui. 1, 2, 3, 4. E palma. Silêncio. Palma. Silêncio. Palma. Silêncio. Palma. Silêncio. Vamos para os exercícios. Agora vamos para os jogos. Vai praticar essa brincadeira do jogo da bola e da trave. Treine junto com os vídeos. Vai passar o vídeo. Vai estar o tempo correndo. Depois, pratique novamente. Mude a velocidade. Tente inventar em cima desses jogos. Tendo dificuldade, que é normal. É normal ser difícil para alguns. Alguns outros vai ser um pouco mais fácil. Mas exercite. Repita. Repita o mesmo exercício várias vezes. Vamos lá. Jogo 4. Aqui só tem bolas. Vou repetir essa sequência duas vezes. Como não tem trave, eu não vou ter pausa. Vou tocar batendo palma o tempo todo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Batendo palmas onde as bolas aparecem. Conseguiu acompanhar? Repete o exercício. Pausa a imagem e treina ele mais rápido. Jogo 5. Imagem bola, trave. Jogo 5. Aqui aparece bola, trave. Bola, trave. Então eu vou bater palma e vou ficar em silêncio. Palma, silêncio. Mas quando aparecer a trave, ninguém pode bater palma. Se errar, começa de novo. Errou? Começa de novo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 e... Batendo palma quando a bola aparece. Conseguiram acompanhar? Não? Volta no exercício. Vamos fazer um pouco mais rápido. Em 80 agora. Vou deixar bem rápido o tempo. E vamos fazer em 80 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4 e... Fácil. Treina em outras velocidades. Treina em outras velocidades. Dá para treinar batendo o pé também. Marchando. Usando todos os outros elementos que foram apresentados nos exercícios anteriores. Jogo 6. Jogo 6. Jogo 6. Aqui tem bola, trave, trave. Bola, trave, trave. Então, eu bato palma. Silêncio. Silêncio. Palma. Silêncio. Silêncio. Palma. Silêncio. Silêncio. Palma. Silêncio. Silêncio. Todo mundo fica em silêncio. Dois pulsos. Vamos tentar? 1, 2, 3, 4 e... Fácil? Vamos tentar mais rápido, então. 100 BPMs, bem rápido. 1, 2, 3, 4 e... Então, conseguiram? Tenta de novo, treina nas velocidades intermediárias, 60, 65, 70. O objetivo é não perder o pulso, bater palma na bola e onde tem a trave ficar em silêncio. Jogo 7. Palma, silêncio, silêncio, silêncio. Vamos treinar, vamos fazer um aquecimento? 1, 2, 3, 4 e... Palma! 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 E assim segue, né? Eu tenho uma palma e três silêncios. Vamos com o metrônomo agora. 1, 2, 3, 4 e... Palma! 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 Conseguiram acompanhar? As três pausas é de silêncio, eu tenho que ficar contando o tempo, né? Ou marcando, ou mexendo a cabeça 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos de novo agora, hein? 80 batidas por minuto 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Posso fazer isso, eu posso ir contando o tempo, né? O 1 tem a palma, o 2, o 3, o 4 é o silêncio. Vamos pro próximo. Narrador com quadro branco ao fundo. O jogo 8, eu dividi ele em A, B, C, D, F, G, em vários níveis, né? Mas é a mesma ideia que a gente já vinha fazendo, né? O objetivo é fazer uma linha de cada vez. Então, pega um vídeo desse e repita várias vezes. Vou partir do jogo 8, o A, a gente treina ele, o jogo 8, o B. E assim sucessivamente. Se tem dificuldade, volta e faz novamente. Exercício 8, A. Jogo 8, A. Ele é curto, então eu vou fazer ele duas vezes. Mas primeiro vamos treinar um pouquinho. Eu vou fazer aqui falando palma ou silêncio conforme a bola ou a trave. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 e palma, 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 silêncio. Palma, 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 palma. Agora vamos com o metrônomo em 50 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4 e... De novo. De novo. Legal. Vamos mais rápido. Vou botar em... Tá em 66 aqui, ó. Um tempo meio quebrado. 1, 2, 3, 4 e... Legal. Conseguiu acompanhar? Treina aí. Exercício 8, B. Vamos treinar de novo. Vou contar. 1, 2, 3, 4 e... Palma, palma, silêncio. Palma, silêncio. Palma, palma, silêncio. Palma, palma, silêncio. Palma, 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 silêncio. Palma, silêncio. Palma, palma, silêncio. Palma, palma, silêncio. Palma. Vamos com o metrônomo agora em 50. 1, 2, 3, 4 e... Rápido! 80. 1, 2, 3, 4 e... Legal! Treine nas outras velocidades também. Diárias, 60, 65, 70. O objetivo é não perder o pulso, bater palma na bola e onde tem a trave ficar em silêncio. Jogo 8C. Vamos treinar primeiro. 1, 2, 3, 4 e... Palma, silêncio! Palma, palma, silêncio! Palma, silêncio! Palma, silêncio! Palma, palma de novo! Palma, silêncio! Palma, palma, silêncio! Palma, silêncio! Palma, silêncio! Palma, palma! Vamos com o metrônomo em 50. 1, 2, 3, 4 e... Palma, silêncio! 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 Vamos botar em 92, 1, 2, 3, 4, deu, jogo 8D, exercício 8D, vamos treinar primeiro, 1, 2, 3, 4, palma, silêncio, palma, silêncio, palma, 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 silêncio, palma, palma. De novo, palma, silêncio, palma, 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 silêncio, palma, palma. Botando o metrônomo agora no 50, vamos treinar, 1, 2, 3, 4 e... De novo, palma, silêncio. Perfeito, conseguiram acompanhar, vamos bem rápido agora, vou botar no 100. Um, dois, três, quatro e... De novo. Aê! Jogo 8e. Exercício 8e, treinando. Um, dois, três, quatro e... Palma, silêncio. Palma, silêncio, silêncio. Palma, 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 silêncio. Palma, palma de novo. Palma, silêncio. Palma, silêncio, silêncio. Palma, 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 silêncio. Palma, palma. Metrônomo no 50 Preparados? 1, 2, 3, 4 e... De novo Fácil demais, vamos acelerar 72 1, 2, 3, 4 e... Perfeito, vamos pro próximo Jogo 8F Exercício 8F Treinando 1, 2, 3, 4 e... Palma, 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 silêncio, silêncio, silêncio Palma, 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 silêncio, palma Palma, 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 silêncio, silêncio, silêncio Palma, 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 silêncio, palma Vamos lá, voltando no metrônomo no 50 1, 2, 3, 4 e... De novo Isso, vamos acelerar 80 Pouco mais, 88 1, 2, 3, 4 e... Pronto Continuem treinando Jogo 8G Treinando 1, 2, 3, 4 e... Palma, 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 silêncio Palma, silêncio, silêncio Palma, palma, silêncio, palma Palma, 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 silêncio Palma, silêncio, silêncio Palma, palma, silêncio, palma Botando o metrônomo no 50 1, 2, 3, 4 De novo Vamos acelerar bastante agora Vou botar em 108 Vamos lá Preparados? 1, 2, 3, 4 E assim vai, dá pra repetir ele várias vezes E quanto mais rápido, mais rápido tem que pensar Exercício 8H Treinando 1, 2, 3, 4 E palma, palma, silêncio Palma, silêncio, silêncio Palma, silêncio Palma, silêncio, palma Palma, palma, silêncio Palma, silêncio, silêncio Palma, silêncio Palma, silêncio Palma Metrônomo em 50 Preparados? 1, 2, 3, 4 E... Vamos mais rápido agora 72 Prontos? 1, 2, 3, 4 Pronto, conseguiu? Não conseguiu? Tá errando? Dificuldade? Treina mais Repete várias vezes O segredo tá na repetição Jogo 8H Exercício 8H Treinando 1, 2, 3, 4 E palma, 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 palma Silêncio, silêncio, silêncio Palma, palma, silêncio Palma Palma, 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 palma Silêncio, silêncio, silêncio Palma, palma, palma Palma, palma, silêncio Palma Botando o metrônomo no 50 1, 2, 3, 4 Pronto, vamos mais rápido Pronto, vamos mais rápido 2 vezes só quando for treinado Pode repetir várias, né? Aqui só estamos fazendo 2 vezes Para ter como exemplo Vamos em 80 agora 1, 2, 3, 4 Vamos ao próximo Exercício 8J Treinando 1, 2, 3, 4 Palma, palma, silêncio Palma, palma, silêncio Palma, silêncio Palma, silêncio Palma, 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 silêncio Palma, palma, silêncio Palma, silêncio Palma, silêncio Palma Metrônomo no 50 Um, dois, três, quatro. De novo. Pronto, vamos com o metrônomo em 92 agora. Um, dois, três, quatro. Pronto. Pronto, narrador com quatro brancos ao fundo. Agora que já treinamos bem a batida e dominamos o pulso, né? O pulso nos exercícios da bola e da trave. Vamos para a separação silábica de verdade, usando o ritmo. No próximo capítulo da série. Obrigado pela atenção.